Percianas Coimbra, aqui é a loja de fábrica. Então, verticais, horizontais, PVC, madeira, os lançamentos, tudo em quantas vezes? Três parcelas. Três parcelas. E vamos dar exemplo de preço nessa persiana que é horizontal. Persiana horizontal com mais de 50 cores, a partir de três parcelas, R$19,00, um metro quadrado colocado. Aí na sua casa, três de quanto metro quadrado? R$19,00. E o detalhe, se tem uma persiana, não é da Coimbra, mas está dando problema, eles fazem manutenção também? Fazemos. É só ligar. 272? 2 mil. 272? 2 mil. Vou passar na rua, tabor o número? 593. Aqui no Ipiranga, 272? 2 mil. Bem.